A contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA de 2022 começou. Neste domingo, uma cerimônia em Doha inaugurou um relógio que aponta para os 364 dias restantes até o início do Mundial. Um show de luzes formado por drones desenhou os céus da capital do Catar. A lenda do futebol britânico David Beckham esteve presente na cerimônia. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou sobre o contexto do torneio em meio a controversas leis trabalhistas que vigoraram no país do Oriente Médio. Agora, em poucos anos, algumas mudanças aconteceram. O sistema cafala foi abolido. Os trabalhadores migrantes podem mudar e não podemos esquecer que trabalho também é dignidade. Você não faz caridade para as pessoas, você dá um emprego, uma oportunidade. Os salários mínimos, as condições de segurança dos trabalhadores melhoraram muito. E não sou eu que estou dizendo, não é a FIFA que diz. Somos uma organização esportiva. A cafala é um sistema descrito por críticos como uma forma de escravidão que vincula os trabalhadores a seus empregadores, cuja permissão é necessária para entrar e sair do país, bem como para mudar de emprego. A Arábia Saudita é alvo de fortes críticas em todo o mundo pelo histórico em direitos humanos marcado por ativistas atrás das grades, pelo assassinato de um jornalista e por desaparecimentos forçados. Obrigado. 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 Obrigado.